Procuradoria Geral da República notifica a STF sobre a imputação de crime de racismo ao presidente Jair Bolsonaro. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar essa notícia. Então, na última quinta-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores, perguntou se um apoiador pesava mais de 7 arroba, que é uma unidade de peso usada para o gado. Inclusive, é assim que aqueles que são contra o governo chamam os apoiadores de Bolsonaro. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB São Paulo, pediu a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de racismo, no qual foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que repassou o caso para avaliação da Procuradoria Geral da República. Nesta segunda-feira, 24, a Procuradoria Geral da República, através do procurador Augusto Aras, disse ao STF que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime na declaração. O contexto fático, porém, é absolutamente diverso. Não houve nenhuma conotação relacionada com a cor da pele. A frase foi precedida de outra, completamente dissociada de questões raciais. É incabível, portanto, o recorte da fala, retirando-lhe do contexto e atribuindo-lhe conotação que não tinha. Afastando a atipicidade penal. Deixe aí o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.